É maior vodão, as novinha lá da baixada, é maior vodão, é só o cara, o que é isso? Vai com o rapitão no chão, vai com o rapitão, vai com o rapitão no chão, vai com o rapitão, vai com o rapitão no chão, senta, senta, vai senta, 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 vai senta, DJ Vitor Falcão As novinha da zona leste, é maior vodão, as novinha da zona sul, é maior vodão, as novinha da zona norte, é maior vodão, as novinha lá da baixada, é maior vodão. Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela pede, bota a palma na mão no chão, empina o Henrique, desce, bota a palma na mão no chão, empina o Henrique, desce, bota a palma na mão no chão. Dia em 4, dia em 4, dia em 4, com o rapitão, vai 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 com o rapitão, Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar E tá difícil e até chato de lidar Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira